Se foi, se foi, se foi, se foi, mais um voo. Então, o RIPA é o mundo mais que viu Tom Suzy, dos amigos de todos os estados, cidades, do Brasil, do mundo. O RIPA é o mundo, de uma altade, de um conceito que o RIPA é o mundo. Tchau, João.